Bem, agora nós vamos mostrar o ambiente. João Carlos, você teve vários condicionantes aqui na loja para desenvolver esse projeto, essa ambientação e além de todos os condicionantes você utilizou os lançamentos, os estofados aqui da Couro Design Store. Como foi a tua participação, o convite para trabalhar aqui nessa loja tão bonita na cidade de Porto Alegre? Eu trabalho com a Couro Design especificando o produto em diversos trabalhos que eu tenho feito de decoração e o convite surgiu dessa parceria. A gente tem aí um bom tempo de trabalho. Os móveis novos, esses lançamentos de 2008 foram integrados aqui na decoração como o carro-chefe. Aí a gente pode ver esses lançamentos em diversos tipos de couro, alguma coisa em termos de mobiliário também. Teve bastante condicionantes e eu acho que o condicionante principal é a gente considerar que é uma decoração que eu considero um pouco vazia, porque não tem um conteúdo, ela não tem um objetivo de uso, só de mostra, né? E que é uma loja, né? O importante é mostrar a maior parte possível, a maior quantidade possível de produtos que a loja tem à disposição. Esses foram, assim, os condicionantes mais importantes que eu achei. E o estilo, então, que você utilizou aqui, o branco, o preto, as poltronas, o sofá branco, porque você fez essa mescla de preto e branco, também o painel da TV, ficou muito bonito. É, é uma tendência, eu acho que é uma tendência que está bastante em voga, tem vindo bastante informação do uso do preto e branco com algum complemento de cor. E essa tendência fica bem registrada ou bem enfatizada pela minha árvore de Natal também, né? Que nós conseguimos no Uruguai, a Cristina conseguiu aquelas bolas pretas, que é a última tendência na Europa e, inclusive, na Alemanha, a moda é a árvore de Natal preta. Então, a gente vê que é uma coisa que está acontecendo e, claro, né, a gente procura trazer para mostrar aquilo que tem de mais atual. E também a linha de estofaz e de couros pretos e couros brancos da cor-design é muito rica, né? É fácil usar, né? E aí, claro, a partir disso entra a marcenaria com algum sobretron de cinza e esses detalhes em vermelho, mais como referência à época de Natal, né? Que é uma amostra de tendências de 2008, mas também comemorativa do fim do ano de Natal. Qual foi o seu critério para a escolha desses produtos aqui da Couro Design Store? A Couro Design oferece uma linha contemporânea de móveis, né? A parte da linha de estofaz, então, com linhas bastante simples e com um desenho bem geométrico, garante quase que uma neutralidade. Eu sempre penso que sofá, por exemplo, é um elemento grande demais dentro de qualquer ambiente. Se ele puder quase que passar despercebido, é melhor. A gente olha o detalhe do sofá em específico, ele é rico, tem elementos metálicos, almofadas soltas, um bom volume, mas ele branco está ali quase que não pesando no conjunto, né? Claro, é uma soma de pequenos pesos que vai tornar a harmonia geral, vai dar a harmonia geral. Em contraponto a isso também, a gente pode notar que eu joguei alguns elementos que são um pouco mais elaborados. Eu diria assim, a trama de fibra das poltronas que comporiam a cabeceira da sala de jantar, por exemplo, é um contraponto às mesas brunô de couro e aço e nozes. Uma referência, sim, um pouco mais residencial, vamos colocar entre aspas, porque podem achar o contemporâneo um pouco comercial como espírito. Seria uma referência para isso, uma tentativa de enriquecimento e ao mesmo tempo também uma tentativa de quebrar aquela ideia de que se tem de layout de loja, que às vezes a gente entra numa decoração, isso é um layout de loja. Layout de loja é que está tudo dentro de uma linha, de uma tendência organizada com os produtos específicos. Entra aqui, eu quero isto, levo para minha casa um layout de loja. Ao quebrar com esses elementos, a gente procura chegar um pouquinho mais perto da realidade. Outro elemento que eu acho muito rico é esse produto da Coro Design, que é esse couro trabalhado com laser, com recorte, que cria esse rendado, que pode se ver nas almofadas e pode se ver naquela poltrona que está perto da árvore de Natal, que é um produto completamente novo. Não se imagina tanta delicadeza a partir do couro. Olhando essas almofadas em preto e branco, isso parece um bordado Richelieu ou qualquer um desses bordados clássicos. Na verdade, é cortado a laser. Outro elemento também para enriquecimento de textura são as duas poltronas pretas em pele. Isso é a própria pele de boi que está usada diretamente. Então, também uma riqueza de contraste de texturas. João Carlos, aqui no ambiente, que é a sala de jantar com a lareira, tu utilizou, assim, cores mais claras, mais o branco e também essas velas vermelhas no centro da mesa. Ela foi um toque muito especial a cor vermelha no ambiente. É, aí as velas entram na referência de Natal, né? Eu trouxe como referência de Natal aquilo que me é familiar ou aquilo que me é tradicional, que são os quatro domingos do advento, né? Então, tem essa referência. O vermelho, que com preto e branco, é a cor quase que naturalmente complementar, né? O fato da gente estar na sala de jantar e ela aparecer mais clara, se deve ao tapete, né? O elemento que está no chão sempre te determina a maior ou menor luminosidade, reflete mais e tudo mais. Exposital. Esses dois tapetes em couro também, da Coro Design, foram especialmente feitos. Este quadrado, aquele lá retangular. E eu procurei o contraste com os móveis que estão em cima. Branco com móveis pretos e lá preto com os móveis brancos. E que lindo esses castiçais. Os objetos também são aqui da loja? Ou você que trouxe, como aconteceu, assim, da escolha dos objetos no ambiente? Não, a gente procurou usar só material da loja. Porque o intuito é mostrar a loja, né? Então, tudo que se vê aqui é material da loja, está à venda na loja. Eu procurei ser bem fiel ao fornecedor. São maravilhosas, maravilhosas. Eu acho que ficou um ambiente muito bonito, os materiais utilizados aqui pelo João Carlos. Ele está muito gostoso, aconchegante de ficar o preto, o branco. Ele também ampliou aqui o ambiente, o uso do branco no teto, nas paredes. E cada arquiteto, então, pode fazer essa decoração aqui na loja. Isso que eu achei muito bonito. A loja está linda com esse trabalho de todos os profissionais. E eu te parabenizo, João Carlos, pelo teu trabalho. Eu também sou arquiteta. E sei como é difícil, assim, o trabalho que dá, a dedicação para fazer um projeto e a execução. E imagina quando não se tem tempo, então, porque... Nessa época de fim de ano, tem as obras. Não, e a interferência na loja tem que ser o mínimo possível, né? Claro, claro. E é um trabalho em grupo, né? Em grupo, com certeza. Então, tem que um arquiteto respeitar o outro nos ambientes. Ah, mas isso aqui foi bem tranquilo. A Cristina aqui é uma tremenda enfeiteria. Foi bem legal. Com certeza. Não, 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 não.